A presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a concessão de indulto só pode ser negada baseada em exigência imposta por decreto presidencial. Quando o preso possui bom comportamento e não responde por outro crime praticado com violência ou grave ameaça, ele pode ser beneficiado com o chamado indulto, ou seja, o perdão e a extinção da pena. O benefício é um ato privativo e discricionário do presidente da república. Para isso, o preso precisa se enquadrar em alguns critérios pré-estabelecidos pelo Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, previstos no Decreto Presidencial nº 8.615, de 2015. Por exemplo, a condenação não pode ser maior que 12 anos e é preciso ter cumprido um quarto da pena. Podem ter o benefício presos que são paraplégicos, tetraplégicos ou portadores de cegueira. O indulto pode ser individual ou coletivo e normalmente é concedido em datas festivas. Conforme o decreto, os presídios devem encaminhar às varas de execuções penais a lista dos presos que preenchem os requisitos. Além disso, segundo este advogado, o indulto também pode ser requerido à justiça pela defesa do preso e, para a concessão, não tem exigência de exame criminológico. O exame criminológico é um exame que vai se oferir a fundo a personalidade do condenado. Em nenhum decreto, até hoje, tinha essa questão do exame criminológico. Os magistrados, eventualmente, impunham em razão de uma súmula do STJ que permite que fosse fundamentada. Mas o contexto da súmula não era referente ao indulto, mas sim à progressão de regime. Por conta disso, alguns abescorpos foram encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça. Em duas decisões temporárias, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, determinou aos juízos de origem nova análise dos pedidos de indultos, sem a exigência de requisitos que não estão previstos no decreto, como o exame criminológico. No primeiro pedido analisado por Laurita Vaz, o juiz de primeiro grau não analisou o pedido de indulto por entender que seria necessário o exame criminológico. Já no segundo, o magistrado não aceitou o pedido do benefício porque o exame não demonstrou que o preso estava apto para o processo de reeducação penal. A declaração do indulto é condicionada à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave, prevista na lei de execução penal, cometida nos 12 meses de cumprimento da pena. Segundo a ministra Laurita Vaz, a concessão do benefício condicionado ao cumprimento de uma exigência não estabelecida no decreto presidencial configura constrangimento ilegal, já que o magistrado não pode criar novas regras ou estabelecer requisitos além dos previstos na norma. O mérito dos habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma.